Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, Domingão Estamos aqui na moto do Rodrigo, salve, salve Rodrigo, bom dia É, viemos aqui fazer um extra por causa até do trânsito aqui de São Paulo, né? Sim Porque aqui nós trabalha, então liguei pro Rodrigo e falei Quer vir pôr hoje que tá doce, aí ele veio pôr o escape hoje Bom dia Roberto Bom dia, bom dia Bom dia Bob Bob, bora mano Bom dia Bom dia A narração, foi pegar a ração, cachorrinho do cacete Então é isso aí Rodrigão, bom dia, obrigado por ter vindo aí A gente já adianta o serviço Então aqui tá doce, ó Aqui é o quatrilho da Kawasaki Até que enfim, hein meu Enfim, mano, depois de tanto tempo Sete dias pro barulho sair do forno Mais, né, mais Sem ou com Ah, nós vamos pôr com, mas depois nós vamos tirar Então, né, você mesmo pode fazer aí na sua casa Aqui você tira Porque a Z, o escapamento dela é em dois pedaços, né? Vem a ponteira e o coletor Então você solta aqui os oito parafusos Solta a ponteira Solta a sonda lâmina O seu escape original vai descer Feito isso É Os anéis tem que ser trocados, beleza? Colocamos um anel novo aqui no coletor, né Roberto? É Vai pôr o novo ou não? Novo Vai Então, já dando uma dica aí pra rapaziada O anel que serve aqui, ó É o anel de twister, beleza? Esse aqui é o dele, né? É o anel que vem Então a gente costuma trocar pra não ter nenhum problema de vazamento Certo, Rodrigo? Não vaza Porque ao apertar ali a peça dá uma deformada Então sempre na primeira vez ela já se acopla ao cabeçote Né? Então, lembrando Se você tiver dificuldade Esse anel que serve aqui na Cavazá Que é o mesmo da twister 250 Pra você não pagar uma fortuna na concessionária Né? Você pode ir em lojas que vendem essas peças e comprar Beleza? Às vezes nem precisa, não Sim, né Roberto? Se tiver tudo certinho, mas É bom, né? Sei lá Dependendo do uso da moto Principalmente se já foi tirado o escapamento alguma vez Né? Então vamos deixar a Camerations aqui Num lugar que Será que aqui é assim? Pera Vamos aí Assim Deve estar pegando É isso aí? Então vamos lá Vou tirar a peça aqui Ainda está meia mornas Tá caralho Então é isso aí Vamos aqui no procedimento Da colocação do 4 em 1 De aço carbono da Cavazá Que essa peça está saindo mil reais Infelizmente é uma peça que dá um trabalho a mais do que o da XJ e da Hornet Por isso que ela é 100 reais mais caro Porque ela é dobrada na mão Não é dobrada na máquina Mais essa hein, Rodrigão É nóis Fazer o que? Né? Pagar essa porra Special line Mais uma vez aqui agradecendo ao Rodrigo por ontem Puta, foi bem legal E parabéns pela sua moto Sua moto está linda É nóis Tá brilhando Minha próxima Posso pintar essa cor aí? Pinta lá Legal Titio 621 Aí sim 9mm Full 9mm 90 no final 90 no final Pronto Tá na guerra, porra Salve, salve Fabião Um abraço pra você É nóis Não foi lá ontem, né? A gente quer uma ajuda, Roberto? Que eu Segurei Aí Tomara que dê certo, né? Que nós estamos fazendo o vídeo Já deu, né, tio? Já deu, porra Opa, calma aí Aqui até o dono põe a mão no bagulho Certo? Tá certo Não tem frescoira não É, tapou na mão onde tá frio Aí até eu, né? Então botar onde tá quente Bota aí no motor Segura o motor Aí é 12, titio? 12, né? Então, com uma chave 12 Você maneja as porcas do coletor Beleza? De preferência uma L12 Que te facilita bem Se você tiver uma catraquinha com alongador Também não é ruim Por causa disso aqui é mais apertado Por causa da bolsinha E você mais ouro Porque ali é mais apertadinho E por que que aqui não tá chegando, titio? Calma Calma Paciência Deixa eu alinhar todas Tá bom Aí ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A peça é perfeita É perfeita Fala pra os caras Sua ração é essa? Hum? Ó Vai, come a ração então Vamos ver Vai que você tá muito magrinho Come a sua ração Enquanto eles ajeitam lá Vamos dar um Uma panorâmica aqui Obrigado, Rosana Esposa do Mike Veio aqui Deu mó trato no mural Que eu tinha jogado as fotos aqui Daquele jeito, né? E ela veio aqui Deu mó trato Falou pra mim O segredo do mural É não aparecer a cortice Então tá bom Vamos tentar Seguir esta Normas E aí, Bob Chega Já deu seu show Vai, vai Então aqui é um painel Que eu tô tentando fazer Egoisticalmente Só o meu Salve, salve a Vandir Salve, Léo Ah, dá um tempo Vai, Bob Cachorrinhos Tenebrations E pedir algumas desculpas aí Se a mercadoria tá atrasada Principalmente os escapamentos Estamos tentando aqui Numa produção alucinada Colocar tudo em dia E obrigado aí pela paciência Mas os mais atrasados Mesmo já foi resolvido Quero mesmo Esqueci de marcar o horário Pra ver qual o tempo Do desmonte Não, pra desmontar é fácil, né, tio Tudo é fácil pra desmontar E lembrando que estaremos aí Sábado e domingo lá em Londrina No autódromo Ayrton Senna No track do Ricardo Fox Muito obrigado Ricardinho Mais uma vez Por nos Dar essa oportunidade De aprendermos sempre Aí na pista Que Depois que eu comecei a andar na pista Aí aprendi muito com você Muito obrigado Estaremos aí Vamos representar E lembrando que levaremos Pecinhas pra colocar Escapes Espelhos Manetes Manoplas Eliminadores Sliders Demais E é isso Escapes Foi o primeiro item que eu falei, né O Rodrigo eu tive que chamar ele No meio da balada Filha da puta E o Bob tá lá Tomando conta agora da ração dele Olha que figura Olha que figura Fala sério Fala aí, Bob Sem ideia Tá legal E aí o barato dele é isso aí Ficar na noia De ficar cercando as coisas Fazer o que Ai Deus Pai Deus Pai Vou mostrar pra vocês aqui O slider da Procton Pra XJ6 Existem vários fabricantes A Procton é um deles Só que a Procton é uma Uma empresa arrojada Que trabalha com Segurança total Para o cara da moto E desenvolveu Essa peça aqui Ela tem um rolamento aqui dentro Né Vamos ver se a gente Ó A peça vira Então o que acontece Quando a moto bate no chão A peça vira Ela não tem um Uma Vamos dizer assim Alguma coisa que a faça Travar E complicar mais Aí no seu acidente Então ela vai virar E não vai causar Esse atrito no chão De quebrar mais nada Da moto A embalagem deles É perfeita Vem totalmente seguro E é uma peça Que eu gosto muito De trabalhar É Vamos lá Vamos voltar pra lá Estamos aqui Nos apertos finais E aí a peça Como é que nós faz Vamos dar um jeito De levar essas peças Lá Né Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito Os caras foram fazer trilha ontem Dizem que o Roberto Deu pau em todo mundo É isso mesmo De DT De DT 180 Então pra colocar a sonda Eu costumo fazer isso Eu torço o fio primeiro Certo E aí colocamos a sonda Não deu certo Então é isso aí A colocação é bem simples O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas vocês tem uma paciência De assistir aí Que vai ser bem legal Né Sempre Depois dos vídeos No ar de ontem Já É que eu não tenho internet Boa assim Mas tá indo Acho que já foi tudo Já Já E o Bob continua lá Louquinho de tudo Louquinho Chapadinho Tomando cardenal Agora então Aí pronto Aí desandou A porra do bagulho Isso quer dizer que deu pau no Breno Deu pau em todo mundo Tio Tiozinho Os caras de motão De DT Véia Então é mais uma novidade Essas motos vão vir aqui Pra gente Pra gente lavar Amanhã nós vamos fazer um videozinho Estamos tentando abrir aí Um novo leque Né Que é a lavagem de motos De corrida na terra Trail Cross Etc Então a gente vai abrir aí A segunda e a terça-feira Pra cuidar desses veículos aí Né Que eles vêm impregnados Aí você pode trazer ele aqui Na segunda-feira Deixar Vem retirar Na quarta-feira Já pronto Pra próxima trilha Fazemos uma revisão básica Né Do que estiver acontecendo Lubrifica Acho que vai sair Cem reais Uma lavagem dessa É isso Roberto? Por aí Mais ou menos isso Uma revisão básica Na sua moto Cem reais Sem ter que trocar nada Né Lavando ela Esticando corrente E passando só o motor Na corrente Isso aí Tá incluso nos cem reais Agora alguma eventual Troca de peças Será cobrada do cliente Do cliente Bom, então Você só encostou aqui Né Roberto? Já apertei Então Já apertou? Já Certo Entendi Então ficou bem legal Né meu Porque o escapamento Tem esse recuo aqui Já tá projetado Pra colocar A ferramenta aqui Pra tirar o filtro de óleo Você não vai ter problema nenhum Deixa eu até facilitar Mais que o original Olha como é que é o original Esse cano ainda vem por fora do Do filtro de óleo Nós fizemos o escapamento Que vem uns quatro junto aqui Aí cinzes Oi? Eu também achei Mais prático E temos essa peça em aço inox Né? Ela vai sair Mil e setecentos reais Mas qual a diferença Do aço inox Nenhuma de barulho Nenhum Só a aparência dela E aqui é o seguinte O pessoal que tem alguma dúvida A gente faz uma manutenção Nesses escapamentos Eu faço na minha moto Quando eu tinha Ultimamente eu tô usando Aço inox Tempo da ladeira Já acabou Que nem dizia Meu amigo Alexandre Mas aqui é fácil Deixa eu dar uma Demonstrations Aqui ó Vamos ver Demonstrations Calma aí Aí o que você pode fazer Você pega um papelão Vem aqui Protege as partes Da motocicleta Aí você vem com Espray preto aqui Espray preto fosco Seiscentos graus Né? Protege essas partes aqui Aqui Certo? Aqui e assim Por diante Calma aí Roberto Pode só mostrar pros caras aqui Aí aqui você coloca aqui E vem com o spray E de 3 em 3 meses Você pode fazer Se o seu escapamento Ficar zero O Rodrigo Que é meu brother Ele pode vir aqui Que eu mesmo faço Certo? Eu amo titio Você é foda É nóis Tá semi pronta Então o escapamento É perfeito Vem aqui o suporte Original da moto Né? A colocação dele Som da lâmina no lugar O fiozinho não tá esticado Pra correr risco de De eventual quebra E é isso O cara tem que ter Alguma coisa aqui Roberto Alguma porca Aqui extra É um parafuso Ah entendi Então já vamos Então é É assim Nos kits Que nós vamos enviar Aí pelo correio Já vamos mandar Certo? É isso Roberto Um parafuso E uma porca Beleza Então já vamos Providenciar isso aí Né? Você vê as medidas Certinhas E já vamos montar Esses kitizinhos aí Quando vier os escapes De cava Pra ser embalado Já vai dessa maneira Pro cara lá Não ter problema algum Porque é foda Né meu? O escapamento chega O cara tá colocando Se ele tiver na casa dele Ele não tem a porra Da porca E do parafuso Vai ficar nervosão Né meu? Então É ou não é Rodrigo? Mandar bala Fala esse velho do caralho Fica vendo essas porra Faltando peça Que porra que é essa? E mais uma vez Aí pedir a colaboração De vocês Se acontecer alguma coisa Prazo de entrega Essas coisas Pode ficar despreocupado Aqui é uma Aqui é uma firme idônea Ninguém tá aqui Pra enganar ninguém Nós temos endereço fixo Inclusive os endereços Estão em todos os vídeos Rua Souza Lima 209 Barra Funda Então não estamos aqui Pra enganar ninguém Uma firma honesta Preços justos E entregas Praticamente No prazo prometido De vez em quando Dá um atraso Porque realmente Nossa produção É artesanal Né? Então tem hora que Existem alguns problemas Que vocês também Não tem culpa Nem eu, né? Mas infelizmente Dependemos de várias pessoas Pra Ah, então você tá apertando Eita nóis Só motocicleta mesmo Pra Dar esse tipo de alegria Pra nós Não entendi O suporte O suporte Então, infelizmente A moto do Rodrigo Teve um probleminha aqui Quebrou o suporte Do radiador Que vai aqui, ó E aí o radiador Fica com esse movimento Aqui o suporte Infelizmente É alumínio Não pega a solda, né Roberto? Só solda com alumínio Só solda com alumínio Que nós infelizmente Não temos aqui Ainda Ainda Já era, tio? Já Ligations Na motociclations Então vamos ligar ela Com a flauta Então hoje vocês acompanharam aí Praticamente uma colocação completa Do escapamento Liga aí, filhão Deixa ele ligar, tio Não, deixa o cara ligar, mano Tira a frauta Tira a frauta Que nós não gostamos de frauta Tira o peso dessa porra Tira o peso dela, Robates Tira a frauta e a camisinha dentro E agradecer aqui a todos vocês Que compareceram ontem lá Foi muito legal Não temos ainda o número Mas pra essa semana aí Teremos números exatos De doadores, etc, etc Então a flauta Ela se compõe de uma Lã de vidro dentro Certo? De fácil retirada Vamos ouvir agora Sem a frauta Vai Ficou bom, Bob? Malandro O bagulho vai ao ouvido Se dói? Meu Vou falar Esse escape aqui Acho que de todos É o que mais berra Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida O bagulho é Demonstre Demonstre É um bagulho grave Louco, né? Louco, louco Vamos ligar só na marcha lenta Só um pouquinho Sem acelerar Porque hoje é dominhou A vizinhança Não vai gostar muito Dessa brincadeira E o Bob foi lá comer agora Come essa comida, porra Ai Ouvido velho vai pro saco Nossa senhora Nós gostamos Assim que a gente gosta Né? Então é isso aí Vamos lá encerrando esse vídeo Obrigado Roberto Por ter vindo aqui domingão Obrigado Certo? Falou Rodrigão Obrigado pela compra E agora você vai ser Nosso garoto propaganda Né? Legal pra caralho Obrigado E é isso aí Obrigado por ter vindo aí E parabéns pela motoca Tá linda Agora acho que não falta mais nada Né tio Se for Pôr alguma coisa assim No meu gosto É trocar esses copinhos Por copinho rizoma Também acho Né? Um azulzinho aí Cada hora né? Cada hora um azulzinho Também acho Em breve Beleza? É nóis Sempre Falou Rodrigão Beijinho Até o próximo vídeo Tchau pra rapaziada Bob Hã? Aquele tchau tradicional Fala Falou 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 rapaziada Até o próximo vídeo